Aosia e é bom por favor fã que é Ficaria do pepe, amor e Ficaria do pepe, amor e Ficaria do curo da mão e é bom por favor fã que é Que eu vou fazer um dia que eu estou fazendo eu imagino que o September eu estou com uma amiga aqui na live e eu vou fazer a trinta eu vou fazer a trinta para mim em capatócia e toque e que eu estou falando Eu falo pra ouvir isso. Eu agradeço o você. Perdyo, agradeço o porquê. Eu vou te avisar, 의 Kirk e a Palma e a uma Azulья. Para Dar deixação do health ministril. Nós estávamos hoje, dia 3, para nós, estamos aqui com a minha vida. Eu acho que é um homem que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu gostaria que eles estão falando de um dia que eu conheço. Nós estamos falando de um dia que eu tenho que falar em dia e eu não sei se não. Então, nessa época eu vou fazer os seus filhos, Um aparelho e eu vou fazer isso para vocês, Porque eu vou colocar o meu filhamento da família, Agora que eu assisti os filhos, Assim como eu estou, E aí, eu vou fazer isso, Para nós movingmos até lá, Eu sou o nosso diretor mesmo porque nessas pessoas conseguemить juntos o nosso trabalho. Se inscreva no canal e entrega-se no nosso canal. e a minha mãe quando eu fiz a sua história. Eu sei que eu não fiz uma história, não sei, eu tenho que ir na história. Eu puder ter uma história de você para ir lá. Quando eu fiz o seu filho, eu e quando eu a sua história, as pessoas trabalham na história, Há значит uma boa coisa pra você não há um padrão de Deus para Deus e não há uma boa coisa que a gente não tem o que o que a gente fala e a gente não tem mais nada mas lá você não tem mais nada Há um novo livro que trabalhamos com a livrar da vida. A zoa é uma vez que está falando com a livrar da vida. Mas, sabendo que estamos passando pelo arredindico, por exemplo, nos últimos anos de salvação. Nos últimos anos, não estou falando com os filhos de Deus. A gente já faz parte de cá, quando o Brasil faz parte de cá, quando a gente acha que tem um homem deles, viva os seus amigos, A gente tem que falar as pessoas que têm passado, E eles vãoIVEI. A gente tem que falar, Mas que a gente tem passado, A gente tem que falar das pessoas que têm feito, O caso que eu estou a falar com esses dois animados, que eu acho que é mais importante para eu fazer isso. Eu te amo e eu te amo e eu te amo, eu te amo o teu filho. Quando eu falo, eu vou dizer que os motivos têm se tornando, mas quando eu falo, eu vou dizer que eu falo. Eu acho que é uma forma de transformação, Essa é a forma de transformação, E a topografia é a forma de formar. Quando eu falo, eu acho que é uma forma de transformação, Uma única história de uma forma de vermelha o hätten de chocolate, que era uma forma de vermelha e não é uma forma de vermelha e não é uma forma de vermelha, que era uma forma de vermelha e não era de volume ainda. Eles não gostam de dizer que não gostam de dizer que não gostam de dizer que não gostam. Mas vamos lá para quando a gente se faz um momento em quando de um momento em pronto. Quando a gente vai lá atrás os outros, eles vão sair e atribuir no momento. Quando a gente sai, a gente olha no momento e não se envolve, e quando a gente coloca o que eles falam assim. Quando ela ficava no momento em quando o que ele fica, E as pessoas que as pessoas que estão sendo dominantes a uma bounty e muitas pessoas sobre as casas. E ela está assim, não é de problema, mas ela está usada no país, e elas estão usando uma transmissão, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei que é que eu tenho tempo de trabalhar em estampouro, mas tamo como ele é assim... E eu tenho tempo de usar aquilo ali na Los Alafizis... E eu tenho tempo de falar com a gente... E eu tenho tempo de falar quando eu tenho tempo de falar que o homem é o Senhor? Como ele tem tempo de falar com a gente... Eu tenho tempo de falar com a gente... Então eu tenho tempo de falar o que está aqui? Para saber como que é a legislação do nosso país Eu a gente já me de Clark Ar 10 minutos Quando estávamos nosenterrões, nós vamos lá Nós vamos lá, a gente não vai lá Nós vamos lá Nós vamos lá Nós vamos lá Como minha vida, eu aqui Eu vou lá 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 A gente não vai ter que estar fazendo o que eles estão fazendo. Eles não vão se perder. Eles estão fazendo o que eles estão fazendo. Eles estão vendo que estão aqui. Eles estão fazendo uma dieta, eles estão fazendo isso. Os caras que estão fazendo isso, eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo a vida. e oi nenhum que me chama para um tipo de raio, por mais uso de um tipo de raio que não tinha sabido, mas o que talvez ele seja se afastado, o quanto ele não se afastava, ou seja, se ele não saiba para um tipo de raio que não tinha sabido, ou ele era o mundo que era um tipo de raio que não tinha sabido, ou que o povo estava tentando. O que é um tipo de raio que não tinha sabido, a palavra e há esse pedido e nós falomos que ele faz um um aluno ser assim, eu acho que à gente do Brasil o fracasso que a gente tem um pouco tranquilo. Um, o mesmo tempo, diz a gente que falar, eu não sei, não sei, ninguém. Eu acho que é como legal um a gente quer dizer que é uma coisa ruim, mas, eu acho que não tem muita coisa ali na existência do Brasil, é que eu vou fazer isso e não tenho certeza que se... eu vou fazer isso, eu vou fazer isso e que eu vou fazer isso. Ele pode ter atos que se descanse para o Brasil. Ele pode ter atos que se descanse para o Brasil. Mas o que eu faço é, é o que é o grado que é que estávido, é o que se descanse a viver no Brasil, mas o que é o Brasil. O que é o Brasil, é o Brasil que está tecanse para quem é o Brasil. Mas o que é isso, Eu estou dizendo que o que você acha que é o otoman em paz, você pode olhar o histórico, e o que você acha que é o otoman em paz, porque você acha que é os humanos e os homens são os homens. E o que você acha que é assim? Você está em casa. Você acha que é o otoman em paz é que não nos conhecemos como os homens. Não nos conhecemos. os elementos. bem que eu vou começar na frente, mas não vou começar a fazer você para quem está, que podem estar ativando as começadas em um histórico. Antes, Hoje em dia um dia não catches o que você deve soar em um histórico. Estou em mim, também estão em frente e alguns também estão em homens. E hoje em dia um histórico, realmente sabe que ele se solucionará Então, se você não conseguiu os países, não conseguiu ser mais necessários Eles não conseguem fazer isso, não conseguem criar isso Eles não conseguem fazer isso Enquanto o que eles são a interpretação Isso é um tema muito antiguo Que a coisa é quanto a gente Que não é o francês ou que os Okolubus Porque isso não é um problema que não se realmente faz o que o que é o qual o qual é o que é o que é. Não é o que é. Então, se que o Istenpul vai ser muito mais uma coisa, o que é um milionário. O que é que o Istenpul é muito mais, porque o que é que é muito mais, Quando eu andoise o quê por aqui, eu entendi o que na verdade eu passei com as coisas. A verdade é uma coisa diferente, a coisa que eu recebi é uma coisa diferente, mas eu preciso de mim. Eu acho que você está em uma grande experiência em São Paulo e no Brasil, em como o plano de Europa lá pra ver lá pra ver lá pra ver no Brasil lá pra ver o Brasil 3 milionários Você conhece tudo lá pra ver tem uma história de um país é um refugio é um homem Obrigado. Mas hoje estamos trabalhando com os outros deIsraelíes que implementamos aiin. Agora eles dizem como se os quebram ser um командo de Siria em torno de 10 milhões ou de milhares, que não é assim. Isso é inacreditável. Depois ele fala que está em São Paulo. E estão chegando em São Paulo. Eles estão nisso simplesmente porque... Eles não são muito Brasileiros, mas não é tão diferente para os rastros. Os cargos são muito brancos. Os cargos são mais públicos que seединão. Eles vão se apanar no colô. Eles vão se apanar no colô. Eles vão se apanar no colô. Eles vão se apanar no colô e no colô. Eles vão se apanar no colô. Eles vão se apanar no colô. Não se apagava e o que vocês... Também eu devo falar que não gosto-todo, Eu gostaria de falar com a gente fora dessa comida e, Eu vou pensar com a gente fora da comida e, Eu gostaria de falar com a gente que só ciente. Eu acho que sempre tenho uma família, Eu não estou lendo de fracos, Eu não estou lendo de fracos, Então, eu estava lendo de fracos, Quando comecei a ... A gente é comer, né? Todos esses bons estudantes estão aqui nas cidadãs. Eles falam de uma irmã e as uma irmã. Eles foram deixados a minha américa. Eles falam de uma amigua. E quando eles falam de uma cidadã. Eles falam de novo. sobre todo o mundo que eu estou assistindo à Câmara. Eu não estou vendo a Câmara, quando estava com a Câmara, Eu amei a estrelia, mas eu não fui um symitéis ali, Eu não fui um symitéis ali por um búhio, e eu me engano pensando em um búhio. Como comigo, eu peço aqui, eu tenho um bom bom bom. Eu estarei em América, eu fui para hamá em Háwaí. Eu pedi, eu pôdei, eu te quero dar cuidado com ele. Então a gente começa a achar com a ciência e esteja no primeiro. Quando a gente começa a achar esses amigos, Então, se eu fornece o que eles é um homem, Eu venci como os filhos. Eu venci como eles são se a cada um, e todos os filhos. Eu venci como eles. E eles não se perdiam. Mas eu venci como a gente. Eu venci como eles. Eu vou deixar lá e altele Eu vou fazer isso E aí eu vou deixar o que você tem E um alteração Você tem que deixar o que você tem Você não pode achar Você tem que aproveitar Este lugar E aí eu vou deixar Você tem que deixar Você tem que deixar Você vai deixar É algo que você tem Que saiba A gente já vai deixar e o cara que o cara que a gente fica em casa, se o cara que fica em casa, o cara que fica em casa, e que comenta o cara que fica em casa. Isso é uma coisa que eu tinha visto nesse momento. Eu não tinha visto o cara que varia. O cara que era o cara era o cara que era o cara. Eu não me esqueci de tudo. Quando eles falam que os homens estão допusados. Os homens estão nos jogando em um hotel e cando que eles estão lá em um lugar onde eles estão. Eles estão lá no hotel e eles estão lá em um lugar, os homens estão lá em um lugar. Essa é a minha vida. Eu sei que está chegando... Obrigada... Eu não vou... ...mando eu. Eu quero dizer que está que é realmente aqui. Certo? Isso é um salão que nós dentrena Se você está falando de um nome que está aqui Você está falando de um nome para o Paulo E falar que Paulo já está fazendo o item que eles aumentam Eles vão poder adorar o seu nome Pampilla, Arquitetia, Arquitetia Você fala sobre isso que nós dentrena Nós dentrena que os dentrena são muito palco Eu acho que eu faço ficar um bom 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 dos A males de pesca é o palco e nós temos interessante sobre todo mundo. O palco é que estamos vivendo e que está falando de pessoas. Lembrando ao palco de pesca, o palco é ficado. É que surgiu e que ele pide a says no, mas as duas outras vezes. A partir do lado de cada uma, ela se entendeu. Ela se vê. Ela se vê. Ela se vê em uma das coisas que quero dizer. Ela se vê pela guia, ela se vê aatory e a comum. Ela se vê. O que eu quero dizer é que eu quero dizer. Porque hoje, eu não quero falar de Deus. De novo, você não vai ficar com os outros. Quando eu não quero falar, eu não quero falar, eu não quero falar de Deus, eu não quero falar de Deus. E eu não quero falar, eu não quero falar de Deus. Agradeço a respeito aos espíritos. Aqui há esse problema não, quem não está o pai iria pular a mãe, a mãe, a mãe, a mãe e ela não é? Fábios, Pesquavos e o homem, a mãe e a mãe dada. O que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.